Há pouco mais de 100 dias das eleições e com uma penca de pré-candidatos a prefeito, qual foi a proposta que você viu até agora para o transporte público de Marília? O máximo que nós ouvimos é que a passagem custa caro, que o prefeito Daniel segurou o preço três anos, até não ter outra saída se não conceder um super aumento de uma só vez, que a prefeitura deixou o terminal caindo aos pedaços, que não tem pontos de ônibus cobertos, etc, etc, etc. Mas e para os próximos quatro anos? Qual é o projeto? Ninguém abriu a boca até agora, já notou? Se a pandemia foi prejudicial para mim, foi prejudicial para você, para a maioria das empresas, será que foi diferente para as concessionárias dos ônibus? Claro que não. O movimento caiu 30% de cara e ainda não voltou àquele patamar de antes. Os custos dispararam e a concorrência dos aplicativos arrochou ainda mais os lucros de todas as empresas. Algum pré-candidato analisou tudo isso e tem uma proposta para os próximos anos? O modelo ultrapassado que se utiliza hoje em Marília, com terminal central, ao invés de terminais por região para reduzir o percurso, ter ônibus à disposição mais vezes ao longo do dia, atender mais gente, vai ser mantido esse modelo ultrapassado? Ou vamos mudar? Quem vai cuidar do terminal central? Quem vai fazer os pontos de ônibus? O silêncio é absurdo e irresponsável, o que é muito ruim para o usuário do transporte coletivo, que pode novamente ser surpreendido com más notícias. Que tal os pré-candidatos debaterem esse assunto e mostrarem os seus planos para o transporte coletivo de Marília? Além dos milhares de usuários de ônibus por dia, não vamos esquecer que cada empresa mantém uma frota atualmente de 40 ônibus, emprega de 120 a 150 trabalhadores. Vamos ignorar tudo isso e continuar com a velha prática de só descer o porrete nas empresas e na qualidade do transporte coletivo? Ou vamos mudar? Mas para mudar, qual é o projeto? Acho bom começar a pensar nisso.